Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o soprador térmico GHG 630 da Bosch. Ele vem com botão com 3 níveis de controle de vazão de ar, que varia de 150 até 500 litros por minuto. Ele é o único soprador de ar quente com um display de cristais líquidos para ajuste preciso da temperatura, em intervalos de 10 graus, em função do material, madeira, metal, plástico, tinta, etc. Tem opção de uso estacionário para maior produtividade e praticidade. Ele tem maior ergonomia graças a sua empunhadeira com soft grip. O motor de 2000 watts conta com um sistema constante eletrônico que mantém o nível de temperatura estável. E com o sistema termostop, que desliga o aparelho em caso de altas temperaturas. E tem controle de temperatura da base com 50 graus Celsius constantes.